Eliezer Rodrigues, muito tem se falado sobre essa questão do teleatendimento na medicina, telemedicina. Mas agora também o Conselho Regional Federal de Farmácia está entrando nesta questão da telemedicina para tentar falar, validar a questão das receitas digitais. Exatamente. Médicos estão autorizados a receitar medicamentos à distância através do mecanismo da receita digital. Todo o processo eletrônico é acompanhado também por farmacêuticos. As prescrições digitais iniciam a partir de uma consulta que pode ser física ou através da telemedicina. As prescrições digitais devem ter a assinatura digital com certificado ICP Brasil, que garante a integridade e a varicidade da receita. Como funciona? Após a consulta, o médico emite a prescrição digital e envia para o paciente através de um e-mail ou aplicativo de WhatsApp. O paciente em posse desse arquivo, ele dirige para a farmácia. A farmácia vai fazer a verificação através do site verificador.iti.gov.br. Se a receita estiver ok, a mesa pode ser dispensada normalmente. Como funciona esse processo? A receita, ela nasce digital, circula digital e finaliza digital. Tchau!